Bom dia, boa tarde e boa noite, Areners. Boa noite, Caio. Estamos de volta para mais um episódio aqui no Na Arena, meu velho. É isso aí, Pierrão. Boa noite aos nossos ouvintes. Boa tarde ou também bom dia. Depende do horário que eles estão nos ouvindo. É um prazer, Nena Rava, estar aqui novamente e vamos para mais um episódio que o Na Arena não pode parar nunca. E tem bastante coisa, bastante coisa. Então, vamos começar aí. Arroba na ArenaCast em todas as redes sociais. Na ArenaCast, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Amazon. Você grita a Alexa, mas estamos por lá também, velho. E você acabou de ativar as Alexas dos nossos ouvintes, porque basta uma Alexa para ela ativar, viu, Pierrão? E em breve também estaremos no YouTube, no Reels, no Shorts. Esse é o nosso plano, Pierrão. E eu também não posso deixar de falar do BACons.ai, barra na ArenaCast, para saber de tudo, inclusive, dessa novidade sobre o que a gente faz na Interrebs aí. E, Pierrão, conta para nós aí o que você anda assistindo nas Netflix, no IPTV da vida aí. Mano, eu, olha, eu estou no Netflix, sabe? Eu estou no Netflix, Netflix patrocina a nós. E duas coisas, tá? Do Netflix. Por quê? Eu comecei a assistir um filme, mano, por algum motivo, o Netflix começou a me indicar filmes poloneses insandecidamente, tá ligado? E eu estou tentando dar atenção. Eu comecei a assistir um filme chamado Academia do Sr. Clunks. É bem curioso e ele tem umas referências, tá ligado? A Harry Potter, uns bagulho assim. Eu achei interessante, mas o cinema polonês é meio bizarro, mano. Mas, assim, o que eu estava esperando e aconteceu, chegou a hora. E, mano, no dia 18 de junho foi lançada, enfim, a sexta temporada, né? A primeira parte da sexta temporada de Cobra Kai. Velho, eu estava aguardando isso enlouquecidamente já desde quando eu assisti a quinta temporada pela última vez aí, que deve ter sido há um mês atrás, tá ligado? Então, assim, temos de volta aí, em cinco episódios nessa primeira parte, a volta de Daniel Larusso, John Lawrence e todo mundo. E, velho, foram cinco episódios que me trouxeram, tipo, sabe? Eles conseguiram trazer de volta a vontade de assistir essa porra sem perder. E agora o hype de ficar aguardando até novembro pra próxima parte. E já sabendo que são 15 episódios. Porque foram lançados cinco e eles vão lançar mais cinco. E vai ter uma terceira parte com mais cinco. Velho, você vê que a idade tá chegando não só pra gente, mas pro Cholo Duranes lá também, né? O Cholo, que faz o Miguel na série. Ele deu uma engordada cabulosa, tá ligado? Tipo, o moleque tá crescendo não só como ator, mas também em tamanho. E, Caio, eu já fiquei no veneno. Por quê? Eu imaginei, isso não vai ser spoiler, porque, porra, querendo ou não, a série não acabou. Não tem como você dar um spoiler. Claro, tem um spoiler dos cinco episódios, mas, tipo, foda-se, né? Não vou falar o final da série. Mas, mano, o negócio simplesmente vai chegar no Senkai Tai Kai e você vai ficar com ódio da sua vida, tá ligado? As traições estão ali de volta. Todo mundo achando que tava tudo acontecendo super bem, que as coisas iam melhorar depois, teoricamente, no fim do Cobra Kai, lá na quinta temporada. E hoje a gente já sabe que não, que as coisas não vão melhorar, que as coisas, muito provavelmente, elas têm uma tendência de piorar aí nesses próximos dez episódios que vão ser lançados, velho. Então, assim, eu tô daqui num aguardo que eu não sei mesmo o que fazer, mano. Não sei realmente. Vou ter que esperar agora até novembro pra próxima parte e ir com o coração apertado, velho. Essa noção de tempo é uma coisa muito louca, Pierre, porque esses dias, né, eu me peguei, eu me flagrei pensando que eu nunca tinha visto Dois Filhos de Francisco, que é um filme icônico. E que eu lembro, no lançamento, de uma memória muito vívida sobre esse filme. Inclusive, teve aquela questão do Lula assistindo a versão pirata e tudo mais, né? E aí eu fui ver o ano que lançou Os Dois Filhos de Francisco. Ele foi lançado em 2005, Pierre. Então, ano que vem vai fazer 20 anos do lançamento desse filme. E é curioso, porque conta a trajetória do Zé de Camargo e Luciano até o sucesso. E desde que lançou esse filme, já vai fazer 20 anos. Então, o que aconteceu com o Zé de Camargo e Luciano durante esses 20 anos em que eles já tinham alcançado o sucesso? Então, é muito louco pensar nisso. Você falou que a gente tá ficando velho, o tempo tá passando. E essa noção de tempo assusta muito, cara. Porque, tipo assim, você deve também se lembrar, deve ter uma memória muito vívida do lançamento desse filme. O sucesso estrondoso que foi, né? E já vai fazer 20 anos, cara. E sobre esses gaps, né? De lançamento das séries que a gente gosta e acompanha. É uma faca de dois gumes, né, Pierre? Porque é o seguinte. A gente quer que lancem episódios de qualidade, porque é uma série que a gente gosta e acompanha. E o tempo, né, pra que seja feita e seja produzida essa série é um fator muito importante pra qualidade dela. Então, é, a gente fica ali entre a cruz da espada, né, de querer assistir isso logo. E também, a demora faz com que os episódios sejam feitos com maior qualidade. Nem sempre é o caso, né? A gente já se temporou com diversas séries aí que levaram bastante tempo pra ser lançadas e saiu uma verdadeira bosta, né, Pierre? Mas por que eu tô dizendo isso? Porque, por exemplo, Stranger Things, que foi lançada em 2016, em 2026 vai fazer 10 anos o lançamento. Então, as crianças que fazem, podem fazer a versão adulta delas na própria série. Porque, geralmente, Stranger Things tem um gap de dois anos pra lançar, né? Acho que tá indo pra três já agora. Não sei quando foi lançado o último episódio. E esse gancho também serve pra falar da série que eu tô assistindo. Que é The Boys, que começou revolucionando tudo também. Se não me engano, o primeiro episódio saiu em 2019, né, Pierre? A gente tá aí em 2024, já com a quarta temporada. E, assim, é uma série totalmente atípica do que a gente costuma ver, né? Porque é o lado B dos heróis. Marvel, DC e tudo mais. Então, ele mostra uma realidade mais palpável do que é ser um super-herói nos dias de hoje, né, Pierre? Então, é muito interessante essa premissa que eles apresentaram. A primeira, segunda e até um pouquinho da terceira temporada, eles focaram muito nisso, né? No que era o tema central da série, o que ela entregava pros seus fãs, né? E, assim, não tem como não gostar. Pelo menos, eu, a minha opinião é essa. Não tem como você não gostar de uma série, já que a gente é nerdola assumido, né, Pierre? Gosta desse universo de heróis e tudo mais. Pra gente, é um prato cheio, né? E, assim, o que eu senti assistindo a quarta temporada de The Boys, Pierre? Eu acho que eles deixaram um pouco de lado essa questão, essa temática central de como é que é ser um herói nos dias de hoje, trazendo mais um pouco da realidade pra esse universo, pra politizar tudo, Pierre? Então, ficou muito alinhado à esquerda, porque o autor da série já deu declarações mais com esse viés do lado político da esquerda, né? Então, polarizou demais pra esquerda essa última temporada e focou um pouco menos na história. Então, é uma temporada muito arrastada, em que as coisas só acontecem no último episódio. Então, eu vou evitar dar spoilers aqui. Mas, pra quem começou a assistir The Boys, começou a assistir a quarta temporada de The Boys e pular lá pro final, não vai perder nada, Pierre, porque é uma série que não acontece durante o seu desenvolvimento e eles deixaram tudo pro final. Pra mim, eu vou falar um negócio sobre o final da quarta temporada de The Boys, tá? O que eu tava vendo aí, foi até legal, porque, tipo, a gente não colocou na pauta, mas eu vi sobre e eu quero que você me fale. Mas, só voltando rapidinho, mano, eu sinto um puta desvio de caráter do caralho, tipo, das empresas que fazem, essas empresas, tipo, a Amazon Prime, MGM Studios, Sony, Netflix. Eu acho um puta desvio de caráter você fazer o episódio semanal ou você lançar uma parte pra depois lançar outra. Pra mim, é canalice da pesada, velho. E, assim, o último episódio da quarta temporada do The Boys, ele teve... A gente vai falar mais na frente sobre o assunto, né? Mas ele teve uma alteração no título, depois do atentado contra o Donald Trump, mano. Ela era intitulada como Assassination Run, que é a corrida do assassinato, tá ligado? Uma tradução mais literal. E ela teve o título alterado para Season 4 Finale. Tipo, final da quarta temporada, mano. É o mais dinérico possível, né, Per? É, porque teve esse problema aí nesse meio, né, mano? Ninguém esperava que fosse acontecer uma porra dessa, então... E, assim, eles já são acusados, né, erroneamente, é lógico, de incitar a violência contra o presidente Trump. E o The Boys já foi dito, inclusive, pelo autor da série, que é uma personificação do Donald Trump. Então, eles fizeram toda essa ginástica aí pra se desvincular dessa culpa, Pierre. Mas, assim, eu acho que quem tem o mínimo discernimento sabe que não tem muito a ver, né, o que é passado na série, pra o que vai acontecer na realidade. A gente bem sabe que existem milhares de loucos espalhados pelo mundo. Mas, assim, a gente não pode se furtar de fazer uma série boa por conta do que terceiros vão fazer baseado no que viu na tela, né, Pierre? Então, eu acho que foi um pouquinho de covardia aí dos produtores de The Boys, Pierre. Ah, mano, é fudido. Mas, infelizmente, a gente tá falando de pessoas e as pessoas, a gente vem vendo aí, né, que elas estão deturpando um pouquinho o que é real e o que é irreal, Caio. O pessoal vem caindo, tipo, sei lá, uma coisa meio que animalesca, tá ligado? Então, mais na frente a gente vai falar um pouquinho sobre esse caso aí também. Então, vamos dar uma segurada. Bem vindo a mais um episódio. Hoje a nossa voz ressoa de forma sensacional Entre risadas e histórias pra contar Vem, confia e Caio, que é hora de conversar Na Arena Cash, o melhor podcast do seu feed E aí, Caio? Tá calor no Brasil? Tá agora, nesse exato momento? Olha, nesse exato momento não está calor. Pierre, aqui em São Paulo tá até um friozinho bom, viu? Mas é assim, cara, de novo, o friozinho ele traz outras coisas, né? Traz rinite, traz entupido, tosse. Mas é um clima que eu gosto, cara. Eu prefiro muito mais o frio do que o calor. Acho que eu falei sobre isso no último episódio, Mas tem toda essa carga emocional que é o que o frio traz junto, Que é nariz escorrendo e tosse, pelo amor de Deus. Mano, pra você ter noção, aqui no meu celular, Eu tenho aqui, tipo, o Povo de Lanhoso, né? A cidade que eu moro. E eu tenho, fica salvo Osasco, tá ligado? Tipo, 17 graus. Mano, eu tenho salvo aqui em Osasco Desde quando eu vim pra cá, pra Portugal, Tipo, há seis anos atrás, já quase sete, tipo, Há muito tempo e fica salvo. Não é o meu celular, né? Mas eu sempre salvo Osasco aqui. Você conhece Osasco? Ixi, só de ouvir falar, Dá até um arrepio, cê é louco. Mano, por quê? Aqui tá calor pra caralho, tá ligado? Hoje choveu, Só que amanhã já volta a fazer 30 graus, Segunda-feira tá, mano, 36 graus na segunda-feira, 39 graus na terça-feira. Só que ainda não começou a pegar fogo. Diferente do Rio de Janeiro. Aí a gente tem que entrar naquela. Por que pegou fogo? E o que pegou fogo? A gente bem sabe, né, Pierre? Essa notícia já tá um pouquinho antiga, Mas a gente aqui não tá se baseando no frescor da notícia. A gente quer trazer a nossa opinião sobre o que acontece no mundo afora. E a nossa visão de mundo, né, Pierre? Então o fato da notícia tá velha ou não, Isso é irrelevante aqui pro Narena Cash. Mas enfim, o que aconteceu, né? A Warner Bros, ela veio até o Rio de Janeiro. E se não me engano, Desde 14 de junho, Ela tá com uma exposição lá no Rio Sobre artigos dos filmes que ela produz, né, Pierre? Dentre esses filmes tem aquele sobrenatural, Se não me engano é o nome. E tinha aquela boneca, Aquela personagem Annabelle, né, Que todo mundo ficou com medo. E sabe o que é interessante, Pierre? Que no filme, Todo o enredo gira em torno de tentar se desfazer da boneca. Chegou aqui no Brasil, no Rio, Os caras chamou a resposta e conseguiu dar fim na boneca, Pierre. Mano, é bizarro, né, velho? Bizarro, porque esse incêndio ele destruiu na madrugada, Era durante a madrugada ali, Começou o incêndio, Era por volta das 2h40, mano. E ele arrebentou a exposição da Warner, E, velho, não tinha só a Annabelle lá, tá ligado? E detalhe, era a Annabelle original. Você tinha também as roupas do Harry Potter originais, Nas gravações, E você tinha o carro do Batman, mano. Então foi, tipo, uma destruição do caralho. E eles só conseguiram conter o incêndio por volta das 5h da manhã. Toda a estrutura, Caio, 1500 metros quadrados foram destruídas. Detalhe, a varinha do Harry Potter original foi destruída. É, o incêndio aconteceu lá no Rio de Janeiro, né, Pierre? No Shopping Nova América aí. E diversos memes foram criados, Porque, assim, Dizendo que a Annabelle não conseguiu trancar, O Bostil, né, Pierre? O Rio de Janeiro aí acabou pegando fogo junto com todas essas peças aí. E a gente, como Potterhead assumido, né, Pierre? Fica muito triste em saber Em que artigos do Harry Potter pegaram fogo, né? A gente tá aí numa ânsia Pelo lançamento da série aí, Que eu acho que, se não me engano, Também vai ser produzida pela Warner Bros. E eu acho que vai passar na Max, Na HBO. Então não sei como é que estão essas tratativas. Mas muito triste, né, Pierre? A gente é assumidamente cinéfino Aqui no NarenaCast. A gente gosta muito desse universo de filmes e séries. E pra gente é muito triste saber que Esses artigos, né, Que foram... São artigos originais, Que foram utilizados nos filmes. Então é muito triste saber Que em solos tupiniquins Tudo isso pegou fogo, né? Pierre virou cinza. Infelizmente, aconteceu. Mano, é fudido. Você falou do filme, Você falou do sobrenatural. Não é de sobrenatural, não, mano. Faz parte, a Anabelle faz parte do Invocaverso, né? Tipo, que pra mim... Eu sempre fui muito chato com filme de terror, velho. Mas pra mim o Invocaverso É o universo de terror mais legal. Mas aí, Caio, Você quer passar raiva? Se liga. Eu vou te ajudar a passar raiva. Vou ajudar o pessoal que tá ouvindo passar raiva. Por quê? O que nós perdemos Pra sempre Nesse incêndio, velho. Até onde eu sei Não tivemos feridos Ainda bem, tá ligado? Feridos, no caso Feridos fatais, né? Pode ter uma pessoa ou outra Se ferido com tudo que aconteceu Mas Feridos fatais não tivemos Mas aí O que nós perdemos, tá ligado? Nós perdemos Só Os sapatos vermelhos da Dorothy Em O Mágico de Oz O original A varinha usada pelos intérpretes De Harry Potter e Dumbledore O original A diadema Tá ligado? A diadema Também Não Também se perdeu, né? Teve O capacete E o anel de sauro No Senhor dos Anéis Mano Tipo São Coisas que a gente perdeu Que simplesmente Caio Nunca mais vão voltar, tá ligado? Porque faz parte da história do cinema Por exemplo O figurino original Do Fred Kruger Do Neil Da Mulher Maravilha, velho Você tem noção O quão inestimável São essas perdas, velho? Está muito enganado, Pierre Mas inclusive O Harry Potter Ganhou já Na categoria de melhor figurino Se não me engano, cara Aí você pensa no tamanho disso, né? Eu acho que com certeza O Senhor dos Anéis Também já foi indicado Então Acessórios que são utilizados Nos filmes Eles são de suma importância Pra contar a história Daquele filme Afinal de contas Estamos falando Da mídia audiovisual, né? Isso, esses elementos Sempre ajudam a contar a história De uma forma Bem mais visual Pra gente estar Imerso naquele mundo Em que as telas Estão tentando Nos apresentar, né? Então É uma notícia Assim Muito triste Muito devastadora Cara E foi logo acontecer Aqui no Brasil, né? Existem diversos artigos Aí que pegaram fogo Que eles datam De uma época Muito antiga, né? Então eles estão aí Sobrevivendo há diversas décadas Aí chegou aqui no Brasil Pra expor E acabaram pegando fogo E eu acho que não tem seguro nenhum Que cubra o tamanho Do prejuízo Que foi pra Ordem Perder esses itens Raríssimos aí Do cinema hollywoodiano Não, mano Com toda certeza, Caio Porque A gente não adianta Pensar que foi só isso Porque, velho A gente já tem uma história De grandes perdas aí Históricas no Brasil, né, velho? Com um incêndio lá Na casa do rei Em Petrópolis Que era um museu Natural De arte moderna Natural Alguma coisa assim Do Rio de Janeiro Museu de Arte Natural Do Rio de Janeiro Se eu não me engano Uma coisa do tipo De história natural, caralho E pegou fogo Tipo Na mulher mais velha O fóssil de uma mulher Mais velha Já é encontrado Lembra, tipo, disso? Foram uns anos atrás Que era uma mulher De quase 15 mil anos Inclusive, né Eles até tentaram Restaurar algumas coisas, né Desse incêndio aí Até tiveram sucesso Em alguma delas Mas, assim Foi incalculável O tamanho da perda Sobre esse incêndio também Então, já não é novidade, né Pierron? Essas coisas acontecerem Aqui no Brasil Infelizmente Até a saída desse episódio A gente não sabe A real causa do incêndio Apesar de a notícia Ter sido vinculada aí No dia, perto do dia 9 Ou 7 de julho já E, pelo menos Eu não tenho conhecimento De alguma atualização Sobre o que teria causado Esse incêndio, Pierron Então, tá tudo aí No campo das hipóteses Por enquanto Pelo menos Pro Narenacast É, vai ficar Vai ficar por aí, mano Foi, eu tava falando aqui Foi em 2018 Quem não lembra Foi o crânio da Luísa Tá ligado? Ele foi encontrado Só o crânio, né Depois do incêndio Nos escombros do museu Lá no Rio de Janeiro Em Petrópolis Que era o fóssil Do humano mais antigo Do Brasil, tá ligado? Era um dos humanos Mais antigos do mundo Com cerca de 12 a 15 mil anos Então, nós já temos Isso daí, velho Tá ligado? Querendo ou não Agora, mais uma vez Coisas muito grandes Sendo perdidas Tipo E que não vão ser reparadas, né, velho Isso é fudido Eu acho complicado pra caralho Por isso, fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Fogo na Babilônia Não é novidade aqui, né Que a gente defende A liberdade de expressão Inclusive, a gente se viu Obrigado a concordar com o Monarca Em algumas situações Bem raras, né, PR? Porque o nível de burrice do Monarca É intancável, cara E dessa vez Ele aprontou mais uma, né Saiu a notícia aí recentemente Que aquele King Aquele miserável lá do Discord Que cometeu diversas atrocidades Com diversos adolescentes, PR E saiu a notícia Que ele foi condenado Por conta desses atos aí Pra quem não sabe O King, né Ele ficou bastante conhecido No Brasil inteiro aí Após, né A polícia Através das investigações Chegarem até ele Que ele era uma espécie de líder Aí naqueles fóruns Xã, né, PR? E o que acontecia Nesses fóruns É que o King Era o mandante principal De algumas atrocidades Que ele Influenciava Os jovens ali Daquele grupo A cometer Então Existiam diversas aí Que acho que nem cabe A gente voltar a falar Nesse assunto Mas enfim Fato é que ele foi condenado A 24 anos de prisão Né, PR? Aqui no Brasil A gente só cumpre Até 30 E se cumprir, né, PR? A gente bem sabe aí Que diversas brechas Podem ser Podem ter diversos atalhos aí Que os advogados do King Podem percorrer Que ele pode sair Com menos tempo Mas por mim Ele apodecia na cadeia, PR Mas enfim A notícia Ela também se dá Por conta Do eterno burro monarque Que ganhou voz Na internet aí, né Criou aí Todo uma Um nicho Eu posso colocar assim Toda uma cena De podcast de mesa No Brasil, né, PR? Não tem como negar Que ele foi responsável Por isso Ele ganhou muita voz Por conta disso também E mais recentemente Ele soltou mais uma pérola Que assim Dessa vez, PR Eu acho que é pra abandonar De vez, cara Porque ele defendeu A condenação desse King Mas um cara nojento, né, PR? Que as atrocidades Que ele cometeu aí Beira o que o Bigodudo fez, cara Assim, inimaginável A liberdade Calma aí Só pra não ficar Ele não defendeu A condenação Se ele tivesse defendido A condenação A gente tava feliz Ele defendeu Que ele não deveria Ser condenado Mas o tweet do Monark Foi o seguinte Esse moleque Precisa ser solto Quando a ditadura acabar Caso totalmente Juridicamente insano Então até O jeito de escrever É meio confuso, né, PR? Aí que a impressão de texto Fica um pouco dificultosa Porque até pra escrever O Monark Tá meio Lelé da cuca aí, cara Mano, assim O que falar O caso King, velho Todo mundo sabe O que aconteceu, tá ligado? O King Ele é Velho O que dá pra você linkar Quem conhece um pouquinho Sobre histórias De famosos serial killers A gente sabe Que teve um crescimento Tipo Dessa Desse consumo Na internet Tá ligado? Com o pessoal Dos true crime E tudo mais Eu mesmo sou uma pessoa Que sempre consumi Bastante sobre isso Sempre li muito E tipo Eu consigo ligar Bastante, Caio O caso do King Ao Charles Manson Tá ligado? Por quê? Tipo Não que ele tenha sido Inteligente Quanto o Charles Então Quanto o Charles Manson Foi Porque Querendo ou não Ele se utilizou Da inteligência Pra conquistar as pessoas Que é isso Que as pessoas fazem Por pior que tenha sido Tá? Que fique claro Mas Mano O Charles Manson Ele falou Que Helter Skelter Dos Beatles Foi feita pra ele Tipo O cara Além de tudo Era egocêntrico Pra caralho Assim como Como o King E o que mais pega Velho É que o King Ele se utilizou Velho Do mesmo Modus operandi Do Manson Por quê? Porque simplesmente Ele não fez nada Com as próprias mãos Tá ligado? Ele não fez Tipo Diretamente Só que o pessoal Acha Que você Simplesmente Incitar Tá ligado? Não é crime E o que ele fez Porra Ele fez com que Crianças Adolescentes Ali Se falhessem Das coisas Que ele fazia E tipo Mano Qual que é Tipo É falta palavra Velho Eu acho que Beirou a coerção Porque se não me engano Ele tinha Algumas coisas Que incriminavam Esses adolescentes Ele tinha fotos Desses adolescentes Ele tinha nudes Desses adolescentes Dessas crianças Tá ligado? E simplesmente Ele fazia o que? Ele abria ali O grupinho dele Do Discord E Abria ali E o pessoal pagava Pra estar ali E ele falava assim Olha Se você não fizer tal coisa Se você não enfiar Isso daqui no seu rabo Você Tipo Eu vou espalhar Suas fotos Tá ligado? Então tipo Tinha todo um jogo Ali Tá ligado? Tinha todo um jogo E mano 24 anos Que ele pegou Ele tem mais ou menos Isso? De idade? Será? Deve ter Vai ficar ali Até envelhecer Se ficar Como você mesmo disse Se ficar Porque a gente bem sabe Que a justiça brasileira É pra pegar Ele tem 19 anos É pra pegar Tipo O maluco Por pensão Não que não esteja errado Mas é menos crime Verdade Isso é um fato Porque assim A gente A nossa lei Ela é muito frouxa Pra alguns crimes E muito Como é que posso dizer Rígida Pra outros casos Tá certo O King Ele tem que ser condenado Ele tem que apodrecer Na cadeia Ele pegava mais que 24 anos Mas não pode ser só o King Tem que ser a cadeia inteira A gente tem que coibir Esse tipo de crime E fazer com que essas pessoas Virem exemplo Pierre Então eu acho que Não pode ser Só o King condenado Outras pessoas Que participaram Elas também precisam ser presas Enquanto a justiça brasileira Enquanto a justiça brasileira Não se levar a sério Não vai acontecer Exatamente Porque o que acontece Aí o King Querendo ou não Ele é uma pessoa Ele é um pobre Ele é uma pessoa negra Ele Os crimes que ele cometeu São indefensáveis Mas só o King Vai ser preso Quantas pessoas São soltas Diariamente E cometem crimes parecidos Então eu acho Que a justiça Ela tem que chegar Para todas essas pessoas Inclusive para o King E eu acho Que essa pena Bem branca Na altura Então Na altura Na altura Que tudo isso aconteceu Não foi só o King Que foi preso O que foi noticiado É que apenas ele Pegou essa condenação Então se outras pessoas Também foram condenadas Sim, sim Porque o que acontece É que querendo ou não O King Ele era o cabeça Ele era o King Então tipo Ele foi o mais citado Mas mais gente Pegou isso daí E o Monarque Entra naquilo Como o Caio mesmo disse Teve umas vezes Aí para trás Agora Tipo Uns episódios para trás Que a gente até Concordou com algumas coisas Tá ligado Assim como A gente não acha justo Que ele tenha Tipo Se exilado Em outro país Simplesmente Por expor A sua opinião Só que aí Mano Ele atingiu Um nível De insanidade Ele coringou Tá ligado O termo Correto Para o Monarque É Ele coringou Então tipo Simplesmente Ele atingiu Um momento Na mente Dele Que ele acha Que a liberdade A liberdade Tipo Sem nenhum tipo De controle É o mais Correto Tá ligado E porra Se tem controle Não é liberdade Mas se não tem controle Também não é liberdade Tá ligado É naquilo Dosado Tá ligado Quando você defende Uma causa E vai até o fim Com ela Fica difícil Voltar atrás Então eu acho Que pro Monarque Fica muito difícil Assumir que Nesse tempo todo Ele errou Nessa questão Que ele deveria ter sido Mais brando Em relação a isso Que não existe liberdade Irrestrita Para você fazer Ou falar o que quiser Ainda mais num veículo De comunicação gigantesco Que é a internet Então ele se perdeu Nesse personagem Pra ele Voltar atrás Falar Pô gente Eu meio que exagerei Aqui e aqui Pra ele é muito difícil Ainda mais uma pessoa Que é tão egocêntrica Assim E que tem esse título Né Pierre Que vai morrer com ele Que foi o percursor Dos podcasts de mesa No Brasil inteiro Sim mano Mas lá atrás Caio Lá atrás Todo mundo olha Tipo Com um olhar De escrotidão Pro Rogério Skylab Mas lá atrás O Skylab Já tinha dado a dica Já tinha dado a letra Já tinha explicado Quando o Skylab Abriu a boca pra ele E falou assim Mano Cês tem que parar De achar Que cês tão Num caralho De um boteco Com seus amigos A gente não gosta disso Na verdade Sky Agora a gente Considera que aqui Fosse uma covete de botequim Mas não é um botequim Porque tem uma multidão Vendo lá fora Cara Isso aqui Querendo ou não Você sendo formado Ou não Isso aqui É um programa jornalístico Porra Isso daqui É perigoso Velho Eles não entenderam Tá ligado Eles não entenderam O Monarque O Monarque no caso O Monarque não entendeu Então Ele entrou de um jeito No personagem Que ele Muito dificilmente Vai conseguir Recuperar a sanidade Pierron Recentemente A cantora Isa Foi até Suas redes sociais Da mal notícia Um tanto quanto triste Eu falo um tanto quanto Porque assim Eu vejo como livramento Pierron Mas A filha que ela vai ter Vai ser pra sempre dela E desse cara Então ela vai estar sempre Vinculada com o cara Que atraiu o Pierre E assim Não foi qualquer traição A Isa Ela está num momento Completamente frágil Que é uma gravidez Onde os nervos Estão a flor da pele Os hormônios Estão pulsando De uma forma Nunca vista antes Na pílpida dela Porque afinal de contas É a primeira filha Da cantora E você receber Uma notícia dessa Num estado tão grave Não é grave Uma gestação Não pode ser considerada Doença Mas enfim É uma pilha de hormônios Uma pilha de nervos O Pierre Ele sabe bem Como é que é Essa situação Eu estou passando Eu estou passando por isso Agora também Que a minha esposa Também está grávida Então é uma coisa Muito Assim A mulher fica Num estado muito frágil E não é só Uma traição Conjugal Eu não vejo assim Eu vejo uma infidelidade De uma pessoa Sem caráter Porque você chegar A esse ponto De trair uma pessoa Nesse estado É uma coisa assim Que abalou o Brasil inteiro Então ela foi Até as suas redes sociais Inclusive O vídeo vai tocar Depois que eu terminar De falar aqui O Pierre vai comentar Logo depois Ela está Completamente abalada Com razão E o caso é Que a cantora Isa Que tinha um relacionamento Desde 2022 Se não me engano Com o jogador Do Mirassol E o Uri Lima Acabou Esse relacionamento Acabou te dando um fruto Que é a filha do casal Que ainda está na barriga Da cantora Isa E gerou toda essa Inclução Após esse vídeo aqui Galera Oi gente Aqui quem está falando É Isa Para quem não me conhece Para quem me conhece E até para mim mesmo Eu acho que deve estar Levando um susto Com esse Conteúdo Porque eu sou o tipo De pessoa Quem me conhece Está cansada de saber Eu sou o tipo De pessoa Que não suporta Esse tipo de coisa E eu só queria muito Vir falar com vocês Aqui pessoalmente Para que vocês Me vissem E ouvissem de mim Que eu e o Uri Lima O jogador Nós não somos Mais um casal Ele Me traiu Mantinha conversas Com uma pessoa Que já tinha ficado Com ela Antes de ficar comigo Mantinha conversas Com ela Nunca parou de conversar Com ela E vocês vão conhecer ela Porque Ela quer muito Eu ser conhecida Mano Mano Do meu ponto de vista Para ela Foi livramento Tá ligado De verdade É Eu não Caio Não posso falar Olha eu conheci o caso Sei o que aconteceu E tudo Não Eu só vi Bom Sabe O soco na internet Assim Tipo Caralho E o que mais Me chocou Foi Tipo A frase A Isa namorava Com o jogador Do Mirasol Tipo De verdade Para mim Na hora que eu recebi Foi o que mais Me chocou Porque mano Será que esse cara Tem noção De que tipo Ele não é Porra nenhuma Exatamente Mas eu acho Que isso Lógico Que vem ao caso Porque são duas pessoas Que estão na mídia De alguma forma Ele como jogador Do Mirasol E ela como a cantora Excepcional Que é né Mas é o seguinte É o ser humano Você está com Um relacionamento Uma pessoa Nesse estado Inclusive Eu assisti Alguns outros podcasts Que comentaram Sobre o assunto Se ela não tivesse grávida Talvez essa notícia Ela ia durar Umas duas semanas E já ia morrer Ou senão Não ia ter Como aconteceu Com a Luísa Sonsa Que chegou até No programa Da Ana Maria Braga Ela fez aquele escarcel Todo lá E aí O Chico Moez Até acabou Caindo no gosto Do público Depois disso Está lá com o Cazé Fazendo as coisas dele Não pegou muito Para ele Mas o fato Que ela está grávida Mexeu muito Com o brasileiro Eu fiquei Pessoalmente afetado Com essa história Porque como eu te disse Eu estou passando Por essa situação Não de traição Pelo amor de Deus Mas por estar Com uma esposa Por estar com uma esposa Grávida em casa Então eu me coloquei Muito no lugar Da Isa Fiquei Chateado É fudido É fudido É fudido De verdade É fudido Mas assim Quando eu disse Esse tipo De Ah Ele é jogador Do Mirasol Não é nem tipo Tá ligado Não É assim Velho O cara Ele atingiu Um negócio Jogador de futebol Quer pegar Esse tipo De mulher Assim Tá ligado Mulherão O tipo de mulher Que eu estou falando Gente Não é Mulherão Mulher bonita Tá ligado Os caras Querem 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 brilhar Tá ligado Querem estar Do lado De uma pessoa Que brilha E o cara Tinha uma pessoa Que brilha Muito mais Que ele Tá ligado Então assim Toda a conjunção Do que aconteceu Ali E mano Desde o início Quando falou Yuri Eu já fiquei Tipo Sabe Não 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 Me entrou Eu falei assim Mano Quem é Yuri O Yuri Alberto Será Tipo Por que o Yuri Alberto Vai ter um filho Com a Isa Como assim Tipo Sabe Eu fiquei Sem entender nada E aí eu vi Uma postagem dele Tá ligado Uma postagem Não é uma postagem dele Foi uma aspas Dele Pra Jovem Pan Que é ele falando Tipo Acabei com a confiança Da pessoa Que mais amo Estou sem chão Me sentindo um fraco E vou arcar Com as consequências Tipo Mano E aí Aparece Aparece A O pivô Da separação E meu Deus do céu É uma atriz Vamos colocar assim Do OF Olimfans Que é Evelyn Gomes Né Pierre Inclusive no depoimento Que a gente ouviu Da Isa Ela fala sobre isso Ela quer ser uma pessoa Conhecida Ela quer ser uma pessoa Famosa Ela fala sobre Essa questão E assim Tudo Nesse caso Né Pierre Joga completamente Contra o Yuri Que assim Foi completamente Juvenil Completamente infantil Trocou Então mulherão Que é a Isa Por uma aventura Com uma Com todo o respeito As pessoas que fazem E tem essa profissão Né Pierre Mas trocou ali Para uma Para uma garota De programa Que faz Uma piranha Exibe aí na internet Muito triste A história do Yuri E eu fico assim Pensando muito Como é que vai ser O futuro Dessa criança Mas eu acho Que a Isa Tem todo o suporte Ela vai oferecer Todo o apoio Para que ela se desenvolva Da melhor forma possível Mas não deixa De ser triste A gente sabe O que é O que envolve Uma gravidez O quão esperado É um filho Ainda mais A Isa Que é a mãe De primeira viagem Então ela deve estar Numa ansiedade tremenda Como eu assim Como eu estou Então eu posso falar Eu tenho lugar de falar Sobre isso Uma situação Completamente triste Você falou do Juro Alberto Teve gente que atacou O Juro Alberto Nas redes sociais Assim como aconteceu Com o MC Guimê Na época da polêmica Do MC Guimê Não sei se você vai lembrar Eu lembro Mas olha Eu não vou falar O que eu queria falar Do Juro Alberto Mas beleza Mas mano Eu me senti o de lera Agora com o Piranha Mano O cara Porra Se situa ladrão Ô Yuri Ô Yuri Ô Yuri Lima Ô véio Você é jogador Do Mirassol Tipo Porra Você está caindo Você está caindo No conto do vigário Meu parceiro Você caiu Você está caindo Já foi Já foi Você caiu No conto do vigário E aí se não bastasse Caio Essa mina aí Que ele Que ele teve O romance aí Ela ainda disse Ela ainda disse Que o Yuri E tentou vender A informação Da traição Por 30 mil Está bem nebulosa Essa história O que surgiu Foi que ela Teria tentado Vender isso Para o Léo Dias E assim que o Léo Dias Ficou sabendo Da informação Ele não divulgou Ele passou Diretamente para a Isa Então foi uma atitude Nobre aí Do nosso querido Léo Dias Então está meio Nebuloso ainda Eu não sei O que de fato É verdade Mas eu acho Que a que menos Tem culpa Nessa história toda É a Isa E a filhinha Que ela está esperando Ah não Pelo amor Não tem nem Pelo amor Sério É que a menina Não soube chegar No Léo Dias Tinha que oferecer Outras coisas para ele Mas ok E aí E aí Vem rolando Na internet No Youtube Brasileiro Tem Existe uma comunidade No Youtube Brasileiro Você deve conhecer Que é uma comunidade Das opiniões Eu gosto Muito Tá Foi uma das principais Falanges Do caso Haluca Que nos rendeu Alguns grandes Alguns bons Inscritos Alguns bons Seguidores Alguns grandes Ouvintes Que seguem a gente Até agora E foram Querendo ou não Dos episódios Mais ouvidos Da gente Do tempo Do Haluca E é basicamente A mesma coisa O que acontece São casos Bem perigosos De ser falados Ser tratado Com uma Com uma Sensibilidade Um pouquinho Maior Por quê? Porque Não é tudo Que a gente Pode falar Não são Todos os nomes Que a gente Pode citar Mas De quem é Adulto A gente Pode falar Por quê? Eu sei Até que Esses caras São ricos Pra caralho Quer mover Um processo Internacional Pra mover Foda-se Vai gastar Mais ainda Porque Tipo Eu não vou Ter dinheiro Pra pagar Então você Vai gastar Dinheiro A toa Mas vamos lá Tem um Um canal Chamado Diga meu Truta Tá ligado? E eu vi Ele sendo Indicado Já algumas Vezes É um canal Pequeno Ele tem ali 13 mil Inscritos E ele Cria Alguns Documentários Pra internet Tá ligado? Documentários Curtos ali De 30 minutos 20 e tantos Minutos Sobre a Própria internet E meio Que ele Deu Um exposed E não é A primeira vez Só que Não tinha Pego Tanto Tanto Tanta Visualização Tá ligado? Até então Por quê? Porque o pessoal Não conhece muito bem ele Só que o Goulart Pegou e foi Falar sobre Que é o quê? É basicamente Um vídeo chamado Cafetão De crianças Tá ligado? O que acontece? Tem uma postagem De um cara Chamado Clebinho dos teclados No Twitter O pessoal Deve conhecer ele Tá? Porque ele é É um 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 perfil Lá no Schwitter Que agora é o Schwitter X Ele tem Um Uns comentários Bem interessantes E ele fez Uma postagem Assim Caio Antes da gente Adentrar Aqui já vai citar O nome de Uma das pessoas E A gente vai Caminhar Por esse Tá ligado? Por esse campo minado Mais uma Mais uma Porra Porra Igual É porque Tá Como é que é? Censurado Mas vamos lá Mais uma Porra Igual o Ítalo Santos Que passa o dia inteiro Filmando o menor de idade Fazendo atrocidade Eu não consigo entender Como alguém acha Essa porra normal E como esse vagabundo Esses vagabundos Ainda não estão jogando Dentro da cadeia Em qualquer país sério Esses caras já estavam Na prisão E aí ele fala Do Ítalo Santos Que é um influencer De alguma cidade Acredito eu Que na Bahia Se eu não me engano Eu acho que é isso mesmo E Ele faz o que? Ele ficou famoso Na internet Fazendo dancinhas E algumas Esquetes de humor Tá ligado? Algumas coisitas ali Tipo Engraçadinhas e tal Só que Rodeado de crianças Fregado de crianças E de adolescentes E mano Começaram rolar Meio que Mais comentários Sobre essas atrocidades Ainda mais agora Por causa de um outro Influencer Chamado de Chamado Como é que é? É Luan Kauan Não é? Lucas Kauan Lucas Kauan Luan Kauan Ia ser Basicamente Pleonasmo Igualzinho Mas ok O Lucas Kauan Que também Faz a mesma coisa Mano E aí No meio De toda essa treta Velho O que mais pega? Não é uma criança Não é uma criança Ou tipo Sei lá Não sei nem como explicar direito Mano São várias meninas ali Entre seus 12 E 15 anos 16 anos Tá ligado? Que estão semi-nuas Na internet Fazendo Coisas 100% sexualizadas Cantando músicas 100% sexualizadas Falando coisas Impróprias Pra caralho E o Youtube Não faz nada O TikTok Não faz nada O Instagram Não faz nada Simplesmente Aceita isso Como normal Tá ligado? Então Vem rolando Expose Tipo Desse pessoal Pelo simples Fato De Um monte De criança Fingindo ser Menina Dola infância Tá ligado? É Pé Não é de hoje Que a gente vem denunciando Aqui no ArenaCast Sobre o que realmente Faz sucesso na internet A gente tá nessa caminhada Também tentando descobrir O caminho das pedras Mas fato é que Por exemplo Esse Ítalo Santos Ele tem um conteúdo Bem parecido com esse Lucas Lucas Cauã E tem mais de 15 milhões De seguidores na rede No Instagram Então assim Quem a gente tá deixando famoso? O que os nossos filhos Os nossos parentes Estão assistindo e vendo Na internet? Porque ninguém chega Nesse número à toa Pé Então tem gente que apoia Tem gente que assiste E assim É como essa pessoa falou Em qualquer outro país Sério Essa exposição Que acontece Nesse tipo de canais Seria considerado crime Longe da gente Da ArenaCast Acusar esse ou aquele Não é nosso papel Fazer isso E até porque Isso gera processo Mas o que se vê Nas redes sociais É a exploração Da imagem das pessoas Com dancinhas Roupas Que são geralmente Um pouco mais curtas Então assim Quem faz dinheiro Explorando essa parte Das pessoas A gente vai Tentar trazer aqui Ainda mais quando É menor de idade Se é o caso Que está acontecendo É crime Você expor Uma criança Nesse tipo de situação Então as pessoas Estão ficando famosas Ganhando seguidores Ganhando dinheiro Com essa exploração Então se está acontecendo Coisas desse tipo A gente tem que vir Aqui falar A gente não pode Acusar ninguém Porque a gente não tem Provas desses crimes Mas enfim O que a gente vê O que eles mostram Na internet E que está público Parece ser De fato Crianças ali Em frente às câmaras E que acabam Essas crianças Sendo sexualizadas E a gente bem sabe Como é que funciona Esse mundo de internet Onde as pessoas Se escondem Atrás de uma tela É muito perigoso Essa exposição Em que acontece Nesses perfis De rede social E assim O que que engaja Na internet Hoje em dia Fica aí Nosso questionamento Eterno Então mano Como o Caio falou Supostamente Os cafetões De criança Porque É o que parece É o que parece Porque Você não precisa Fazer uma pesquisa Muito afunda Nos perfis Desses pessoal Porque você vai ver Lá Velho Porra É vídeo De uma menina Andando de moto Com o Ítalo Santos Ela tá tipo Com shorts Bem curtinho E sem a parte De cima da roupa E ela tem Tipo 16 anos Tá ligado Tipo Não é querer Ser o 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 Controle Alheio Ou coisa Do tipo Não Mano Mas é assim Se vai Vamos lá Se uma menina De 16 anos E um cara De 16 anos Estão juntos Em um quarto E fazem o que Eles quiserem Foda-se Tá ligado Os dois Têm 16 anos A partir do momento Que um cara Adulto Velho Tá ali Fazendo Essas Crianças Não são assim Tão crianças Mas são crianças O Estatuto Da Criança Do Adolescente Lá Deixa bem claro Que são crianças Que você tem que Tomar mais cuidado Com isso Mas a partir do momento Que tem um adulto Filmando e expondo Isso Já deixa de ser Um caso isolado Tá ligado Porque Quem segue Essas meninas Caio Quem segue Essas crianças São outras crianças Só que não fica aí Com poucas mexidinhas Nos perfis Que seguem E nos comentários Abertos Pra todo mundo Tá ligado Os comentários Abertos Pra todo mundo Você vê comentário Tipo Deixa elas Estão todas gostosinhas As crianças São o futuro Do país Aí você vê ali Pessoas Mais normais Falando Triste ver crianças Ao invés De estar estudando Brincando Se comportando Como criança Estão fazendo O oposto disso Isso não é bonito E nem merece likes Isso causa Repulsa E repúdio Tipo Velho Criança tem que agir Como criança Ah mas já tá ali Na idade Tipo Mano Foda-se Não é a gente Que tem que ver isso Quem tem que ver isso Hoje já que os pais Não veem São as redes Que é quem controla Isso Pra você ter noção O tal do Lucas Kawan Ele fez uma postagem De uma menina Lá de 14 anos E um moleque Tá tipo De 16 Se pegando Mano Ele ficou filmando Ele se pegando Tá ligado E postou Tipo Supernatural Aí tem Vídeo das meninas Cantando Uma música Que tem que sentar E rebolar E depois Não sei o que Lá chupar Ô mano É sério Cadê as mães Dessas porra Cadê os pais Dessas porra Não tem pai Não tem mãe A porra da internet Se preocupa Com outras coisas Porque mano Em poucas coisas Que você olha aqui Caio Você vai passando Tipo Você vai vendo Os comentários É comentário De maluco velho Maluco velho Velho Idoso Nossa Como você é gostosinha Na porra De um vídeo De uma menina De 14 anos Você clica Na cara do arrombado Aí você vai lá No perfil dele No perfil dele Ele segue Tipo 3 mil perfis Aí você Dá uma olhadinha Nos perfis Que ele segue Porque o Desgraçado É tão burro Que ele não sabe Nem privar Essas merda Tá ligado Aí você olha lá Quais são os perfis Que ele segue Perfil de fotinha De menina De biquíni De menina Que eu digo Menina de 8 10 anos Tá ligado De biquíni Mano Cadê os pais Aí no perfil Da criança Ainda tá escrito Olá Gerenciado Pelo papai E pela mamãe É sério Mano É sério E não só E não só Tem a temática E a problemática Da sexualização Mas as pessoas Que costumam Querer envelhecer Rápido demais Acabam se arrependendo No futuro Então ela vai se ver ali Com 30 30 anos Não sabendo fazer nada Porque não se dedicou Aos estudos Não aprendeu Uma profissão Então a única coisa Que ela tem É essa exposição Com a internet Para a internet No caso E aí vai chegar Num tempo Em que a beleza Vai embora Em que tudo Vai embora E a pessoa Só tem aquilo E ela acaba Entrando num estado De depressão Ela se vê Numa situação Em que ela Já não tem Para onde correr E que tudo Que ela fazia Não serviu Como bagagem Para ela ser Quem ela é hoje Então essas crianças Que hoje estão Na internet Elas tem que ter Esse cuidado De ser criança Como você disse E aí Viver a infância Da forma Que ela aproveite Ao máximo Essa idade Que passa muito rápido Você que tá querendo Crescer muito rápido Você que de repente É nosso ouvinte Tem menos de 30 anos Ou menos de 20 Tá ali nos seus 15 Tá na escola Ainda aproveita Essa fase Que ela passa muito rápido E quando você tiver A nossa idade 34, 35 Beirando ali Os 40 anos Você vai sentir Muita saudade Do que você não viveu Quando era criança Então Essa Essa ânsia De querer crescer Muito rápido De se expor Na internet Cada vez mais Eu acho que Isso acarreta Uma consequência Muito grave Para o futuro Onde essas pessoas Não vão saber Fazer nada É a tal Da geração Neném Que não estuda Não trabalha E chega aí Numa certa idade E acaba Não tendo mais nada Para fazer da vida E acaba sendo Uma situação Muito complicada É vai Chega numa certa idade Vai para a paulista Fazer manifestação De partido Dos trabalhadores Porque olha É o único Entregado Padrão Que eu consigo achar Na moral É o único padrão Que eu consigo achar E olha Que até mesmo Isso vai ser difícil Porque muita gente Que está ali Fazendo essa manifestação Está na universidade Por mais que não esteja Aprendendo muita coisa E vamos deixar claro Que do lado da direita Também tem os idiotas Não Tem também Tem também Claro Vamos destruir O palácio da Esplanada Lá O 8 de janeiro Está aí para provar isso Então A gente não tem lado aqui Nem direita Nem esquerda O pessoal tem que lembrar Que quando tem o 8 de janeiro Também teve lá atrás O pessoal do MTST entrando Então tem que julgar Toda A merda é toda O sistema é o mesmo Está ligado Quem se mata É o trouxa do lado de fora Mas o sistema Que está destruindo tudo É o mesmo Porque nenhum dos dois Fez nada em relação A esse tipo de coisa Que vem acontecendo no Brasil Há muito tempo E mano Olha o nível do comentário Velho O nível do comentário Na foto Que o Lucas Esse Lucas Kauan Postou Que é uma foto Que tem uma Duas Três Quatro meninas Está ligado Está borrado aqui Não dá para ver a cara delas Porque tipo O menino borrou No vídeo E aí tem um comentário Assim Ô maravilha Fruta boa E madurinha E brotando no pé Gosto muito Desse pecado Aí Caio Quando o meu filho Tinha seis meses Eu postei um videozinho Dele sentado No meu colo Comendo a primeira Papinha dele Simplesmente O meu vídeo Caiu Por denúncia De abuso Sobre Uma criança Era um vídeo Do meu filho Comendo a primeira Papinha dele Tá ligado Isso nunca Nunca me desceu Nunca me desceu Até hoje Sabe o negócio Fica engasgado Fazem oito anos Já isso E eu ainda Fico com isso Na cabeça Só que aí você Entra na porra Da internet E você vai ver Esse tipo de vídeo Tá ligado Você vai ver O pessoal Com essas coisas E aí tem O senhor Ítalo Santos E o senhor Lucas Kauan O Ítalo Santos O pessoal Eu vi o pessoal Ainda querendo minimizar Passando pano Pro Lucas Pro Lucas Não Pro Ítalo Por que Ah mas o Ítalo É gay Ele não faz nada Com essas meninas Ué Tá bom Ninguém tá falando Que ele tá fazendo nada Ele tá expondo elas Tá ligado Exposição também É crime Gente Exposição De menor É crime Aí já o outro Aí o pessoal Ah mas O Lucas Kauan Que você tem que Ficar de olho Porque o Lucas Kauan É hétero É sério É sério isso A gente tem que Minimizar de um lado Pra do outro lado Tipo Porra Ô mano É ruim Igual É ruim Igual O Lucas Kauan Postou um videozinho De uma menina O cara Tipo Você vê os comentários Tipo Daquele nível Que eu falei E aí tem Tipo Os engraçadão Ainda assim Tipo É engraçado Que Nenhuma tem nem peito Parece que usa pano Mas mesmo assim Tamo aí Tipo Mano Nitidamente É uma menina Que deve ter uns 11 anos Tá ligado É nítido Na cara dela Não na cara Que não dá pra ver a cara Tipo Ali no borrão dela Então Porra O que eu falo Sobre isso Mano É assim Se você Se você Se você Tipo É adulto E você Enxerga isso Com normalidade Acha que Tá acontecendo nada Pode Deixa as meninas Tem que mostrar Tá errado Se ela tiver Em um ambiente Por mais que a gente Saiba que A lei brasileira Tipo Pensando em legalidade A lei brasileira Ela diz que A partir dos 14 anos Com consentimento Já não é mais Não é mais pedo Né O Caio Só que aí A gente tem que entrar Naquela onda Da moralidade Né mano Quão moral E normal É pra uma sociedade Um homem de 30 anos Aí Tá ligado 20, 30 anos Com uma menina De 14 anos Tá ligado Com uma menina De 15 anos Eu acho que Tipo É meio abominável Tá ligado E quão normal É esse tipo de vídeo Esse tipo de mídia Tá sendo exposta No Instagram No Youtube No TikTok Sem nenhum tipo De De censura Tá ligado E quando você posta Um videozinho Do seu filho Comendo a primeira papinha Dele lá Na porra do Facebook Que nem é aberto Pra todo mundo É só pra quem Tipo Tá perto mesmo E o negócio cai Tá ligado É bizarro E aí Caio E aí A gente falou Desses casos Lá no começo Quando falou de The Boys Eu até citei Sobre a mudança No nome do Do último episódio Da quarta temporada Devido O atentado Contra o Donald Trump O futuro Novo presidente Dos Estados Unidos De novo Porque velho Ele já tinha ganho As eleições Antes disso acontecer Agora você pode ter certeza Que o cara levou O que aconteceu Um homem Lá No dia Dezessete Do sete Ele tentou Lá na Pensilvânia Dezessete não Foi no dia treze Do sete Ele disparou Alguns tiros Contra o comício Do Donald Trump Lá na Pensilvânia E um desses tiros Pegou na orelha Do Donald Trump E aí Caio Tem tanta coisa Acontecendo Com essa relação Tem tanta coisa Sendo falada Porque Pessoas colocaram O serviço secreto Dos Estados Unidos Sob suspeita Teve muita coisa Que levaram as pessoas A terem esse tipo De ideia Porque assim Tem vídeo Circulando na internet Onde as pessoas Que estavam lá As pessoas Que apoiavam o Trump Apontaram um atirador Em cima do telhado Mostrando para as autoridades Que faziam a segurança Do candidato A presidência Lá E ninguém fez nada E parece que Na hora que foi Identificado o atirador Isso antes De ele efetuar O disparo Contra o Trump A equipe já tinha Identificado também E também não fez Nenhuma ação E assim Se o Trump Não tivesse virado A cabeça De um jeito Ele teria morrido Em pleno comício E acabou virando Um marte Para quem não gosta Do Trump Isso aí Fez com que Ele ganhasse Pelo menos Alguns estados A seu favor Nessa corrida Presidencial Ele virou um marte Assim como o Bolsonaro Na época da facada E o que chama a atenção Nesse caso todo Além do que você Falou sobre o The Boys Que teve inclusive Que mudar o título Do episódio Com medo Talvez de alguma Represária De ser acusado Por incitação Ao ódio Não sei Alguma coisa aconteceu Para que os produtores Mudassem o título E o que chamou a atenção No Twitter Independente de ser Direito ou esquerdo Era a gente Lamentando o fato Do atirador Ter errado o tiro Como se A morte de alguém Resolvesse algum problema Para ele Que está aqui no Brasil Inclusive Então As pessoas Elas vão para um lado Totalmente Inaceitável Chegam a lamentar Uma morte Que não aconteceu Estando num país Que não tem nada a ver Com o atentado Sabe Pierre Então As pessoas Por polarização Essa história De direita e esquerda Que vai infernizar a gente Por mais algum tempo Ainda Por essa polarização Para defender uma ideologia Elas chegam a comemorar A não morte de alguém É assim como aconteceu Com o Bolsonaro Também Que levou uma facada E as pessoas Estavam se lamentando De ter sido Uma facada ruim Que não levou A morte Do ex-presidente Bolsonaro E assim A gente como ser humano Acho que a gente Está faltando empatia Porque se fosse o Lula Uma pessoa que Eu claramente não apoio E claramente não teve O meu voto Se acontecesse algo Parecido com a vida De uma pessoa Que é o Lula No caso Eu acho que Eu não chegaria A comemorar O fato de uma falha Sobre um atentado Sobre um presidente Que eu discordo Completamente Então eu acho Que está faltando Muita humanidade Nessa questão E assim O que chamou Muita atenção também Foi questão de 0,3 segundos Se não me engano Uma virada de cabeça Foi o que salvou A vida do tranco Então mano E o mais duro Foi ver Todas as pessoas Na internet Mesmo como você disse Ver aquele Pedaço de lixo Humano Chamado Janones Eu acho que André Janones Tá ligado O pessoal fala Que ele gosta De processar Então eu não vou Falar o nome dele Mais não Viu Janones Amigo do programa Janones Ele simplesmente Falou que A fakeada Dos fascistas Brasileiros Estão fazendo Escola É sério É sério O pessoal Quer minimizar Qualquer tipo De ação Que não seja Contra eles Tá ligado Eu estava Conversando Com um amigo Um amigo Canhota Brabo Tá ligado Canhota Com força Sobre esse tipo De atitude Tá ligado Do pessoal Do amor Venceu Tá ligado Por que Por mais que eu não Concorde com as ideias Eu não me vejo Na Tipo Sabe Na necessidade De espancar Uma pessoa Ou de querer Que ela morra Ou de querer Isso aqui Não mano Olha Eu não gosto Nem um pouco Do Lula Não gosto Nem um pouco De verdade Assim como Apoiei O Biro Liro Durante as eleições E também Não gosto Nem um pouco Dele Pra mim Ele nunca Foi o candidato Modelo Que eu queria Pro Brasil Não Eu sabia O que eu não Queria Tá ligado E aí A gente É obrigado A ver Pessoas Tipo Igual O Janones Como eu disse Falando Que tem que Ser investigado Ser investigado Mano O vídeo É nítido Morreu Gente Velho Morreu Uma pessoa Tá ligado Tentaram Matar Mais uma vez Que não seria A primeira vez Nos Estados Unidos Já temos Dois falecidos Presidentes Norte-americanos O Kennedy E o O Lincoln Que foram Assassinados E tentaram Contra o Nixon Tentaram Contra o outro Lá Que era Esquerdalha Pra caralho E você vai ver Mano O Donald Trump Por exemplo O pessoal Não sabe Mas ele Mas ele foi O único Presidente Da história Dos Estados Unidos A não Gerar Ou manter Nenhuma guerra Tá ligado Enquanto O mais amado Pelo povo Que era o Barack Obama Fez 368 Pontos de guerra Nos seus mandatos Tipo É sério A gente vai agora Minimizar A dor de alguém O cara tomou um tiro Poderia ter sido pior Tá ligado O Donald Trump Ele não precisava Estar ali Será que esse pessoal Que fala dele Sabe disso Caio Que ele não precisava Estar ali Que ele não tem Necessidade nenhuma De ser presidente Dos Estados Unidos Tá ligado Que estão falando De um dos caras Mais ricos Dos Estados Unidos Exato E o que chama atenção É a velocidade Com que as pessoas Têm de julgar Nem tinha acontecido O fato ainda E as pessoas Já estavam falando Que era fake Então com que provas Em que você se baseou Para chamar isso de fake No caso do Bolsonaro Por exemplo Até hoje Não provaram Que foi um atentado Forjado Então assim Eu acho que as pessoas Estão com Estão com Estão nessa Essa ânsia De opinar E de se Posicionar E acabam metendo Os pés pelas mãos E às vezes Nem sabe do que Tá falando Já tá acusando Um evento Que poderia ter Acabado numa tragédia Que seria A morte do Donald Trump O PR pontuou Muito bem Que teve uma pessoa Que estava participando Do começo Que veio a óbito O PR Então aconteceu sim Uma tragédia Então E tinha gente Se lamentando Do fato Que o tiro Não acertou Em cheio O candidato A presidência Então a internet Ela é muito rápida Para julgar E inclusive Sem provas Então Você bem trouxe O exemplo De um Seja jornalista Ou deputado Ele já foi logo Falando que era fake Então assim Com que provas E no que você se baseou Para chegar nessa conclusão Mano Para você ter noção O quão Embaçado Esse bagulho Foi O Caio O Tenencio Os G A banda do Blackjack Não sei se você viu Eles cancelaram A turnê Por causa De uma fala De um dos integrantes Lá Não foi o Jack Black Que foi o outro O Caio Se eu não me engano O nome dele Ele falou Tipo Era aniversário dele Eles estavam tocando Se eu não me engano No Como é que é o nome Na Austrália E aí o Jack Black Perguntou para ele O que ele queria Tá ligado Tipo Qual tinha sido O desejo dele E aí ele pegou Olhou para um Tipo um robô Como se fosse um Assassino de aluguel Tá ligado Esse robô E ele falou assim Eu só queria Que da próxima vez Você não errasse o tiro O Blackjack cancelou Tudo Os fãs Ficaram mordidos Com isso Porque pessoas Que pensam Um pouquinho normal Vão ficar Vão ficar Contra isso Né velho Contra você querer Que a pessoa Seja assassinada Só porque você Não gosta dela Tipo Porra É É fudido Agora uma coisa Eu posso falar Deram Ao Donald Trump A foto Mais foda Da história Das eleições Dos Estados Unidos E voltando As raízes Desde a época Do Talk 6 Depois se tornou Na ArenaCast Que a gente falava E comentava Sobre futebol Rodada Rodada Tiveram aí As competições Internacionais A Copa América Que pro pessoal Da América Central América do Sul E também América do Norte E a Eurocopa Que é pro pessoal Europeu lá E tiveram Dois novos campeões A Espanha Pela Eurocopa E infelizmente O nosso maior rival A Argentina Foi campeã Da Copa América Não jogando Não jogando Aqui no Brasil Deixou feliz Nem é negro Nem é negro E brasileiro E ia pro moleque Tá ligado Exatamente Muita gente Jogou a culpa Nessa habilidade toda Nesse banho Milagroso Que o Messi Deu no Iamal Como se fosse Uma benção Passando todo Seu talento Pro moleque Que tem tudo Pra se tornar Um dos melhores Do mundo Não antes Do Hendrick E do menino Estelo Que eu torço Muito por eles Também Dois negros Também Eu não torço Nem um pouco Pra esses dois Aí Mas velho Pra mim O Hendrick É o Felipe Melo Com classe Mais nada Sério Mais nada Você falou Da Argentina A Argentina Ganhou de 1x0 O gol do Lautaro Exato Da Colômbia E mano O que me deixa Mais triste Caio É você olhar A tabela final Ali E você não ver O Brasil Tipo Nem entre as principais Quatro Tá ligado Não saiu nem na foto Nem na disputa O Brasil ficou atrás De Venezuela Colômbia Tipo Porra Eu posso estar errado Mas eu acho que o Canadá Fez uma campanha melhor Que o Brasil Cara Isso é vergonhoso Demais Então Olha Hoje De verdade Nós podemos Bater o pé E falar Nós não somos Mais o país Do futebol Isso é muito triste Nós não somos nem um pouco O que fizeram Com a nossa seleção Tá ligado O que fizeram Com a nossa A nossa história No futebol Caio É de uma tamanha Asquerosidade Sabe Tanto que tem um vídeo Do Ronaldinho Gaúcho Que ficou circulando Aí O pessoal perguntando Se ele assistiu A Eurocopa E ele falando Eu vou perder tempo Com isso Ah eu não vou Perder tempo com isso Mas era fake Era uma campanha Publicitária Era Não sei Era 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 uma campanha Publicitária Da Rexona E depois Ele explicou Toda a situação Então Vamos cancelar Para o Ronaldinho Gaúcho Mas fato é Per Que eu não consigo Por mais que Tenham problemas Na CBF A gente sabe Que é uma instituição Corrupta E eu não consigo Torcer contra a seleção Brasileira Eu sempre fico Um pouco Afetado Com essas derrotas Que a seleção Vem sofrendo E é muito estranho Esse tratamento Que o povo brasileiro Tem com a seleção Que só gosta Da seleção Quando ganha Gente É um time de futebol É normal perder Só ganha um Eu vou Então Eu vou te falar O meu método Eu vou te Passar o meu método Eu só torço Para o Corinthians Sofro Para caralho Muito Vocês sabem disso Mas eu vou passar O meu método Caio O que que eu faço Desde 2002 Quando acabou Aquela Copa do Mundo Eu não consegui Mais gostar Da seleção brasileira E não é questão De gostar É de ter gosto Sabe Não é tipo Ele odeia Não Pelo contrário Eu torço Para a seleção Do meu país Eu quero ver ela bem Só que aí Eu vou ensinar A minha técnica Para ficar bem Já que o Brasil Já não vem ajudando Há algum tempo O que eu faço Qualquer país Que jogar Contra país Colonizador Eu torço Para o país Que está contra O país colonizador Por exemplo Qualquer país Da África Ou da América Que jogar Contra país Da Europa Eu vou torcer Para o país Da África Da América Da Ásia E assim Por diante Se for jogar Países Igual A Argentina Vai jogar Com a França É com muita dor No coração Que eu quero Que a Argentina Ganhe E assim Eu fico melhor Tá ligado Por quê? Porque eu prefiro Torcer Mano Eu torci Para caralho Para o Marrocos Na Copa do Mundo Você tem noção Do que é isso? Eu torci Para o Marrocos Puta vontade Por quê? Porque é um país Africano Então países Africanos E países Latino-americanos Eu apoio E é isso Dois De programa Que foi Essa questão Do apagão Cibernético Que rolou Cara Virou Trend Topics No Twitter Mas não teve Tanta gente Afetada Assim A falha Foi provocada Por uma atualização Corrompida De um programa De antivírus Da empresa Americana Crowdstruck Falco E ela afetou Os sistemas Windows Então teve Banco Fora do ar E alguns Check-ins Não foram Possíveis De serem Realizados Então as pessoas Estavam carimbando Passaporte Na moda Antiga Carimbando Escrevendo E assinando Para as pessoas Poderem embarcar E foi um caos Círculo Diversas fotos Na internet Com aquela tela Azul famosa Do Windows Dando põe Nesses sistemas E o segundo Drops É sobre A prisão Do Nego Dia A gente já Escorraçou Esse cara Em alguns episódios Anteriores É o famoso Comediante Que não tem Graça Nenhuma E a acusação Foi que ele Desviou Verba De doações Para o Rio Grande Do Sul Na época Das enchentes Parece que ele Fez uma live Falando que tinha Doado um milhão De reais Mas tinha doado Só cem E ele participou Também de Sites fraudulentos Em que vendiam Eletrodomésticos Como televisão Computadores Eletroeletrônicos A preço Muito abaixo Do mercado Por exemplo Uma TV 45K De 60 polegadas 22 mil reais As pessoas Iam lá Compravam O eletrônico E nunca receberam Então a polícia Investigou Todo o caso E levou O nego De preso Ele está preso Agora E parece que a esposa Dele também Foi acusada De porte Ilegal De ar Mas a situação É bem feia Ele veio a cena Na época Do Rio Grande do Sul Sobre as enchentes Cobrando uma galera Sobre doação E tudo mais E tinha todo Esse esqueleto No armário Então Só esses dois Drops rapidinho Antes da gente Encerrar o episódio De hoje Caralho O prejuízo Que o Nego De também Você pode Seguir a gente Lá no Arroba Na Arena Cast Em todas as redes Sociais Na Arena Cast No Spotify No Deezer No Beacons Em todo canto E aí Caio Para não ficar Ainda maior Deixa o seu tchauzinho Logicamente Ferro Não pode deixar De ser Inclusive Eu queria também Recomendar O Beacons.ai Barra Na Arena Cast E dar a notícia Aqui em primeira Segunda Terceira A mão Que a gente Também vai Para o Youtube Através Do Shorts No Instagram Também a gente Vai começar Com isso Muita novidade Chegando por aí Porque esses dois Malucos Estão pensando Para aumentar A nossa audiência Que afinal de contas A gente entrega Um trabalho Aqui excepcional A gente tem Um feedback Também Excepcional Dos nossos ouvintes E a gente quer Que isso chegue Mais ouviso A gente quer Espalhar a prova Na Arena Cast Para todo mundo Ouvir E não mais Eu queria agradecer Todo mundo Que escutou Esse episódio Vai ser um pouco Mais longo Porque a gente Se empolgou Aqui nos temas São temas Excelentes Para discutir E de praxe Quero agradecer A nossa audiência É vocês Que motivam A gente estar aqui A cada duas semanas Trazendo Essas groselhas Que eu imagino Que você gosta De ouvir A gente gosta De ter você Aqui do nosso lado Então Boa noite Para quem escutou Até aqui E até a próxima E para você Que está esperando Que a mulher do Nego Di Vai fazer um canal Lá das cunhadas Não vai rolar Porque ela também Foi presa Então Muito obrigado Para você Que ficou com a gente Caio já agradeceu Já deixou a letra Tamo junto E até o próximo programa